Deixe o like e se inscreva no canal antes dos 10 segundos, senão a temporada 3 do Fortnite vai ser adiada de novo. O professor Glopassi chegou aqui na loja do Fortnite e olha só que incrível essa skin aqui que tá chegando agora pra gente. Além de tudo, vem com essa mochila aqui super legal e na moral essa skin aqui tá demais. E o mais legal na realidade é que essa skin agora tá indo completamente de graça pra mais um apoiador do código SHERIBIGAMERYWSONTB que mandou lá no Instagram que sempre usa o código. Então tá indo pra vocês essa skin aqui, eu espero de verdade que você goste, tá indo com todo o carinho do mundo pra você, meu amigo. E prontinho de sucesso, todos os presentes foram entregues. Você de casa quer saber como concorrer de graça, as melhores skins aqui da loja do Fortnite? Se a sua resposta vai ser muito fácil, basta clicar na loja de itens, depois em apoia o criador e você coloca o código SHERIBIGAMERYWSONTB e clica no botão de aceitar e pronto. Feito isso, basta você tirar uma foto, postar lá no seu Instagram e me marcar no meu. Lembrando que tem que me seguir lá também, o meu perfil é arroba SHERIBIGAMER. E na foto que você me marcar, coloca o seu nick Epic Games. E começa também o seu nick Epic Games na última foto que eu postei no meu Instagram. Não esquece de deixar o like lá também. Feito isso, agora tudo que você tem que fazer é comentar o seu nick Epic Games também nos comentários desse vídeo aqui no YouTube. Prontinho, você já vai estar concorrendo a sua skin. E lembre-se, de 14 em 14 dias o código sai. Então renove o seu código. Renovando o seu código, você me ajuda demais a continuar trazendo vídeos incríveis pra vocês todos os dias aqui no canal. Para que você realmente ajuda muito aqui o SHERIBIGAMERYWSONTB. E ainda ajuda pessoas a ganhar a primeira skin. Porque todos os meses eu dou mais de 100 mil V-Bucks de graça em skins apoiadores do código SHERIBIGAMERYWSONTB. E várias pessoas estão ganhando a sua primeira skin graças a cada um de vocês que sempre apoia o código SHERIBIGAMERYWSONTB. Mas enfim, já sabe. Você gosta do conteúdo do canal, gosta de mim, quer me ajudar, quer ajudar o canal. Além disso, quer ajudar pessoas a ganhar a primeira skin. E concorrer também a sua própria skin de graça. Já sabe, é fácil. Apoie SHERIBIGAMERYWSONTB, o código que dá skin pra você. Tente no rir dos melhores momentos mais engraçados aqui do Fortnite. Sim, tamo de volta porque vocês pediram mais um desafio pra você. Então se você rir, você tem que deixar o like nesse vídeo de apoiar o código SHERIBIGAMERYWSONTB. Desafio tá lançado. Tá rapazinho ali, tá rindo? Tá tampando a boca, mas riu. Vamos ver aqui, então. Hum... O que será que já vai acontecer aqui logo de começo, mano? E é inclusive, rapaziada. Eita. Ó, pulou. Beleza, vai dar um no scope. Não, quebrou a árvore. Uou! Cara, se ele não tivesse ali, hein. Mano do céu. Vamos ver aqui o que vai acontecer agora. Eu jurava que ele tinha acertado, mano. Será que foi na árvore? Agora acho que vai dar uma killzinha. Nossa, que bosta. Até ele riu, ó. Apoia o código SHERIBIGAMERYWSONTB, deixa um like em você. Mas já faz isso agora mesmo. E tá, então, gente, não se esquece também de se inscrever no canal logo. Cara, porque é muito importante. Tava quase chegando nos 900 mil peixinhos. Caraca, que coisa linda. Eita. O que é isso? Oh! Não! Tem pessoas nervosas aqui, eu acho. É, tenho certeza, na realidade. O que será que... Oh! Mano, vocês viram o jeito que ele entrou ali, velho? Isso foi meio, tipo... Ah, meio confuso, na realidade. Máquina de vendas com item... É, realmente se deu mal pra caramba. Pulou, pulou, dando de queda. Ah, pensei que ia dar um bugzinho do dando de queda. Entrou no lixo. Tudo certo, tudo certo. Pensei que ia dar alguma coisa de ruim. O que é isso? What? Isso é normal? Acho que não. Com certeza isso não é normal, velho. Verdade? Isso também não é nada normal. Alguém já tinha visto isso antes? Não. Epa, epa, epa. Beleza. Foi rápido o negócio aqui, né? E tá, vamos ver agora o que eu desespero. Era apenas uma bela tarde no Fortnite. Várias pessoas... Eu acho que isso não é uma bela tarde coisa nenhuma. Beleza, olha o Midas aqui já. Tá, ele foi, tipo, levado pra longe, afastado com as do Rocket. Ainda conseguiu eliminar? Deu bom pra você, rapaz. E realmente tudo que o Midas toca virou ouro. Ô, eliminado. Mas tá. Ó. Isso não é legal. Isso não é nada legal. E eu mesmo tô juntando várias cenas minhas pra fazer um próximo vídeo. Se você quiser ver isso ao vivo, já me segue no facebook. fb.gg. barra Sherby Gamer. Lives todos os dias. Na verdade, segunda sábado. Então, nesse exato momento eu posso estar lá. Então, ó. O link tá na descrição. Já passa lá. Que isso? Que isso, bro? O que que tá acontecendo aqui, mano? Que bug, velho. Que isso? O cara tá no limbo, sei lá. É. Ô, dano de queda mais doido que eu já vi. Caiu na água e ainda estourou. Holy! Quantos metros foi? Não deu nem pra ver, velho. Não deu nem pra ver os metros. Eita. Cadê? 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 Vai, tiozinho. Nossa, que da hora, mano. Nossa, que da hora. Ó, velho. Hype, mano. Que coisa linda. Mano, o pessoal é muito troll. Tadinho do miausculo, cara. Ele é um gato que tá sendo pescado. É, vai reviver ou não vai? O pessoal não deixa ele. Ele vai morrer, mano. Ele vai acabar morrendo, tadinho. É. Eu acho que ele vai morrer de verdade. Pra sempre. O que que você acha? Deixa nos comentários. Tipo assim, o personagem tá falando isso aí. Tipo assim, eu venho aqui. Deixa ele, cara. Olha lá, ifzinha, vai. Ó, reviveu. Não é possível. Eles tão zoando demais ele, mano. Tão zoando o cara completamente. O cara deve tá tipo... O que que você parece, alguém que se resiste com você? Não é possível. Deixa aqui nos comentários. O pessoal é muito troll, mano. É muita trollagem, tadinho do miausculo. Eu acho que ele não gostou. Ele tá falando pra ele. O gato começou a língua? Mas ele que é o gato. É. É isso aí. Que isso? Tem um cara no meio de um repolho ali. É, já era. Uai, tem mais alguém ainda? É possível que tenha alguém ali. Tem? Que isso? Que isso, mano? Caraca. Incrível. Você é louco, mano. Ó, vamos continuar. Ele foi ver que ganhou um donatezinho e caiu. Pum! Ô, donate doido. O cara não sabe se fica feliz ou triste com as do donate. Vamos ver. O que que tá acontecendo aqui? Vai, ô? Vai se estourar, minha filha. É, meu amigo. Acontece. Tchau. Acabou. Acabou a série, inclusive. Vai acertar o pé do cara aqui na cri... Que que é isso, mano? O cara tem um olhar milimétrico. Parece até o meu olho dupla peito. Ah, vai de novo pra vestir. Acabou. Que isso? O cara tá até emocionado ali, mano. Ó lá. Você é louco. Vamos ver aqui, ó. Que isso? O cara ficou parado no ar, mano. Parece aquela Nani McPhee. Alguém sabe quem que é Nani McPhee? Olha. Que isso? Que isso, bro? O cara tá atordoado no ar, mano. Como assim? Meu? Que coisa bizarra. É, isso aqui foi mais bizarro. Com certeza, velho. Com toda certeza. Tem uma luxo aqui, mano. Não entendi nada agora, mano. Que isso? Aqui é o bonde dos capangas. Olha o bonde aí do capanga. Anga, anga, anga. Olha os... Mas aí, isso aqui é um bonde dos capanga espectro. Bem esquisito. Dá pra ter uma granada pra acabar com eles. É, pelo visto, eles mesmos acabaram com os seus próprios. Beleza. Que isso? Nossa senhora, mano. Que isso? O cara já tem uma mira aqui. Do quê, né, velho? Tá louco. Mas nessa skin da Vix é muito legal. Eita. O cara assustou. Até pulou. Como assim? O cara deu até um pulo, velho. Na emoção. Você é louco, bicho. Será que vai dar certo? Acho que não. Acho que não. Acho que não. Oh! Foi na picareta, velho. Por causa do capanga. O capanga gravou o cara na picareta, tio. Que isso? Esses capangas são roubados demais, velho. Inclusive, no meu vídeo de hoje mais cedo, eu até fiz uma coisa. Eu expectei o Midas. Tem um jeito de expectar os chefes. Cara, confere esse vídeo. Vai estar no finalzinho, na tela do final. Quando acabar esse vídeo, vai lá, velho. Tá muito bom. Rapaz, será que ela achou uma barata na parede? Ou só jogou o chinelo ali porque... É. Acho que não foi uma barata, não. Parece ser uma lagartixa. Tá conseguindo aí? Ixi, tô vendo o bugzinho aparecendo. Tô vendo o bugzinho. Olha não, cara. Que isso? É. O que que tá acontecendo aqui? Eu não entendo. Tô até com vontade de chorar, cara. Parece que eu tô meia isso. É, passou. Passou mesmo. O quê? Hacker? Tem um hacker aqui. Quê? Mano, isso aqui é um hacker. Inclusive, tira uma foto e me manda lá no meu Instagram, que é o RoboSherbyGambers. O que é que o cara tá rindo? Mano, um hacker. É absurdo. Você já encontrou algum hacker? Vai, deixa aqui nos comentários agora. Eu quero saber a sua resposta. Não mente, hein? Não mente. Eita, eita, eita. O negócio aqui já tá complicado. Isso aqui é arena, hein, rapaz? Ai, inclusive vocês aí de casa. Quantos pontos vocês têm na arena? Eu tenho zero. E você? Comenta aí. Eita. Eita. Nossa, mano. No way, velho. Sem chance. Muito brabo esse lobisomem. Nossa, muito brabo. O que é isso? O que que tá acontecendo aqui, velho? Não é possível que ele desse... Não, não vou falar. Nunca fale isso. Nunca diga nunca. Olha lá. Hoje eu vou provar pra vocês por que nunca dizer nunca. É, parece que não tá dando muito certo, senão não é realmente, né? Só porque eu falei isso, ele errou mesmo. Mas tá, o que que tá dando aqui agora? Eu não tô entendendo. Não, eu não tô... O que tá? Essa luta de vocês é bem ou novos, né? Pra ser sincero. Eita, rapazinha. Bom. Ah, deu ruim. Os dois foram juntos. Ixi, tá na tempestade. Será que ela vai conseguir sair? Deixa nos comentários. Agora será sobreviver ou não a tempestade? Aí. Tá lá? Será que vai? Vamos ver. O que que será que eles vão fazer? Vai jogar a outra lá? Vai tentando aí, tá tentando aí. Olha a live, olha a live. Vai dar, vai dar, vai dar. Dou sete. Joga ela, mano. Joga, joga. Deu ruim. Se tivesse jogado, tinha salvo, né? É. O que é isso? Esse é o... Oh, batatinha. É o rei dos defaults. E o rei do bug, meu amigo. Tem o rei do gelo, o rei do fuxo, é o rei do bug. O que que é isso? Olha só onde que o cara passa a textura do jogo. Até quebra, mano. Até cai. Nem renderiza, mano. O bagulho é louco. Até a picareta sumiu, velho. Oh, rei defaults. Que isso, mano? Vocês já conheciam o rei... Que isso, mano? Que coisa estranha. De verdade. Meu Deus. Bugado. O que que tá pegando aqui agora? Olha o Travis Scott. Cadê o Travis Scott? Inclusive, o que que vocês acharam do evento ao vivo do Travis Scott, velho? Foi muito top. E eu quero agora um do Drake. Quem também quer, comenta Drake. Ai. O que que tá acontecendo aqui? O cara virou o Olaf, o boneco de neve? Tá tipo de neve perto do cara? É, virou ou não? Acho que não. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa pra mim nos comentários, tipo, em minuto. A parte exata que você achou mais engraçada e mais legal. E não se esquece de comentar muito aqui nesse vídeo. Convidar aí cinco amigos pra vir conhecer o canal do Sherby e se inscrever também. Bora lá rumo aos 900 mil peixinhos. Tamo quase lá, velho. Lembrando que quando chegar em um milhão vai ter uma coisa muito, mas muito legal pra você de casa. Então, ó, ó. Fica ligado. E muito importante também é você nunca esquecer de sempre apoiar o código SherbyGamer.tb E também convidar os seus amigos a sempre apoiar o código SherbyGamer.tb É o código da pasta de batalhas e skins pra todo mundo, inclusive pra você. Então é isso, rapazera. Tamo junto. Deixa muito like. Deixa muito, muito, muito like mesmo. Até a próxima. E tchau. Tchau.